Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa sexta-feira. É meu povo, eu falei pra vocês que a sequência a partir de agora ela vai ser pesada. A gente já tá em véspera de jogo, dessa vez confronto contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, confronto que vai ser dificílimo, importantíssimo pro Atlético voltar a pontuar e dar uma tranquilidade maior nessa disputa que o Atlético acabou se colocando contra a zona de rebaixamento, contra o risco de rebaixamento, mas a gente vai começar o dia tentando trazer notícias boas, notícias positivas pra vocês, pra vocês também começarem o dia da melhor maneira possível, conforme a gente for chegando no fim do dia aí a gente traz algo mais analítico envolvendo esse Atlético e Fortaleza que é uma final, assim como foi o jogo contra o Vasco, assim como vai ser o jogo contra o Racing, não é porque é um jogo de Campeonato Brasileiro que o confronto perde importância. Mas vamos lembrar, vamos fazer uma linha do tempo pra gente entender do que a gente tá falando. Se eu não me engano foi no jogo contra o Belgrano no dia 22 de agosto em Córdoba, o meu campista Fernandinho saiu de campo após sentir uma lesão, beleza? Beleza, jogo que o Atlético acabou se classificando e tudo mais, mas naquele momento parecia não ser nada demais, a gente sabe que o Fernandinho também já tem uma idade avançada, é natural que lesões aconteçam, aconteceu na temporada passada, se eu não me engano já tinha acontecido no início dessa atual temporada, mas beleza. Exames posteriores confirmaram uma lesão grau 4C no músculo adutor da coxa esquerda, uma lesão considerada grave, uma lesão considerada, assim, em relação ao jogador que já atingiu uma certa idade, uma lesão que tinha potencial de tirar o Fernandinho da atual temporada. Tinha não? Ainda tem. Mas eu fui apurar a situação, muitos de vocês me perguntaram, ah, Thiago, o que vai acontecer com o Fernandinho? Qual vai ser do Fernandinho? A gente vai poder contar com o Fernandinho nessa temporada ou não? Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, dar uma de João Kleber, né, fazer o parou, 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 pra gente trocar uma ideia legal e eu tentar explicar pra vocês o que eu apurei em relação ao estado atual do Fernandinho e o que eu apurei em relação ao retorno. E no final a gente comenta se dá pra contar ou se não dá pra contar com o Fernandinho ainda na temporada atual, que vai ser muito importante, independente de qual for a briga do Atlético, se for uma briga mais à frente na Copa Sul-Americana ou realmente o que eu mais acredito que é uma briga contra o rebaixamento, acho que a gente precisa entender como encaixa esse retorno do Fernandinho. E é importante entender que nesse momento o Fernandinho foi até a Barcelona, foi se consultar com um especialista mundial em relação a esse tipo de lesão e o que eu apurei é que o Fernandinho está bem. O Fernandinho nesse momento não sente dores, o Fernandinho nesse momento ele está tratando da lesão, mas o estado atual do jogador não é aquele estado que, puta, o jogador está ainda se sentindo... Não, o jogador está bem, sabe? Eu acho que esse é o primeiro ponto, essa é a primeira grande notícia em relação ao estado do Fernandinho. Ah, Thiago, o fato dele estar bem garante que ele vai retornar na temporada? Não. É todo um processo e, assim, o que me passaram, parte médica me passou, é que cada jogador vai reagir de alguma maneira ao tratamento. Dá pra cravar que o Fernandinho volta ou não volta nessa temporada? Ainda não. Mas, pelo que eu pude apurar, é bem provável que sim. O Atlético tem grande chance de contar com o Fernandinho ainda nessa temporada, muito levando em consideração que é um jogador que já tem uma idade avançada, mas tem um preparo físico muito acima da média para jogadores dessa idade. Definiram o Fernandinho. O Fernandinho é um jogador experiente, mas com a conjuntura física de um garoto. Então, é muito importante a gente entender que tudo que o Fernandinho fez ao longo da carreira para se manter saudável, para se manter competitivo, nesse momento está fazendo muita diferença nesse processo de lesão e também no processo de retorno por parte do Fernandinho, que é um jogador que, óbvio, a gente fica na expectativa pela renovação do Fernandinho também, né? Com lesões como essa, nos preocupam no sentido de, putz, será que a gente vai poder contar com o Fernandinho na temporada que vem? Eu já acho que nessa temporada a gente já teria que ter definido muito melhor os jogos que o Fernandinho deveria estar, os jogos que a gente poderia contar com o Fernandinho. Mas como eu acho que os trabalhos do começo do ano foram tão ruins que precisavam muito do Fernandinho, acabaram desgastando e muito o Fernandinho. Acho que se o Fernandinho ficar para a temporada que vem, aí sim a gente vai ter que ser muito mais criterioso em relação à utilização do Fernandinho, caso a permanência realmente aconteça. Mas agora falando um pouquinho sobre a parte técnica em relação ao Fernandinho, acho que o primeiro ponto para a gente falar é que é óbvio o fato que o Fernandinho está fazendo uma falta absurda. O Fernandinho faz uma falta de qualquer forma, sabe? Quantas vezes a gente não falou que nessa temporada era mais do que nunca o Atlético do Fernandinho, né? Que o Atlético tinha o Fernandinho como a principal referência, que o Atlético tinha o Fernandinho como seu principal jogador, como a sua principal liderança técnica, como a sua principal liderança de vestiário. Então, assim, estar lidando com essa ausência do Fernandinho por um momento extremamente decisivo, cara, é mais uma demonstração de azar do centenário do Atlético. Eu tenho certeza que se o Fernandinho estivesse contra o Vasco, por exemplo, o Atlético estaria nas quartas, estaria sempre no final da Copa do Brasil, né? Teria passado as quartas de final da Copa do Brasil contra o Vasco. Eu tenho certeza que a gente teria muito mais chance contra a equipe do Racing. Eu tenho certeza que a gente teria muito mais chance também nessa luta aí contra a zona de rebaixamento. Então, o Fernandinho está fazendo uma falta colossal. A gente sempre bateu na tecla aqui ao longo da temporada que o Atlético não tinha outros jogadores com a característica do Fernandinho. Graças a Deus apareceu o João, que não é especificamente da característica do Fernandinho, mas é uma peça que pode ajudar. Apareceu também o Gabriel entregando mais do que a gente imaginava. O fato é que parece que o Atlético não se preparou para não ter o Fernandinho e parece que o Atlético, caso o Fernandinho decida se aposentar, também não se preparou para a aposentadoria do Fernandinho. É difícil você achar jogadores com a característica do Fernandinho, um jogador muito específico de dar ritmo, de controlar o meio campo, de ter capacidade de quebrar linhas, de ter capacidade de jogo curto, jogo longo, extremamente dinâmico. Não é à toa que, para mim, está entre os cinco melhores jogadores do futebol brasileiro com momentos de um dos melhores, realmente, um dos dois, três, quatro melhores jogadores do futebol brasileiro. Então, assim, nesse aspecto, acho que a gente não tem muito o que debater. Agora, sobre contar com o Fernandinho nos jogos finais da temporada, ano passado a gente passou por algo parecido, né? Ano passado a gente vivenciou algo no sentido de também ficar numa espera pelo Vitor Roque depois da lesão para que ele pudesse nos ajudar nos jogos finais. Acabou que, pô, também não voltou 100% fisicamente, nem deu para fazer muita coisa. Óbvio que um jogador da idade do Fernandinho, apesar de fisicamente estar com muita capacidade de nos ajudar, vamos definir assim, é um jogador que, pô, tem uma lesão, o retorno não é imediato a partir do momento que está liberado pelo departamento médico, pelo departamento de preparação física. Eu, se fosse o Atlético, o Atlético que ainda tem brigas significativas ao longo da temporada, eu não contaria com o Fernandinho mais. Caso o Fernandinho volte, eu tenho certeza que vai nos ajudar. Mas eu acho que os planos, tanto da diretoria, do elenco, do Marti Varina, enfim, eles não podem contar com o Fernandinho. O Atlético, ele não pode se apegar a um incerto. Nesse momento, o Atlético já se apegou a um incerto muitas e muitas vezes ao longo da temporada. Nesse momento, o melhor possível para o Atlético lidar com essa situação é, caso tenha o Fernandinho novamente, a gente pôr a escala a ele, a gente sabe que ele vai ser importante, a um Fernandinho que se mantém ativo no dia a dia do clube, mas ficar nessa expectativa gigante para o retorno do Fernandinho eu não acho que vai ser um bom caminho para o Furacão, não. Óbvio, a gente fica na torcida para que ele volte. O Fernandinho, 30%, 40%, 50%, nem que seja para entrar no segundo tempo e nos ajudar a segurar jogos, a matar jogos, eu já acho que é de uma relevância absurda, mas apesar de demonstrar uma evolução rápida para a lesão grave que teve, apesar de demonstrar que vai ter condições de retornar ainda nessa temporada, eu acho que o Atlético tem que se precaver para o pior, porque nesse ano de centenário o pior está acontecendo muitas e muitas vezes. Valeu, rapaziada? A gente vai abordar claramente o assunto na live de daqui a pouco, 11 da manhã, a gente vai falar também sobre a nota da Fanáticos, falando da cobrança que foi feita junto à diretoria do clube, a gente vai tentar entregar conteúdo legal para caramba para vocês, espero que continuem assistindo aqui o canal e, óbvio, tudo sobre Atlético e Fortaleza no dia de amanhã, vai ter live, vai ter tudo. Valeu? Tamo junto a nós, forte abraço, tchau, tchau.